Alô Natal! Volte Rafael Mota! 11-3-3-3! É só confirmar! Simbora! Rafael Mota vai passando a raça do povo Levando a massa pro meio da praça 11-3-3-3! Vai ser o meu voto nessa eleição Rafael Mota tá na rua no meio do povo E é só alegria quando chega o dia 11-3-3-3 O povo aprovou! Rafael Mota eu vou nessa eleição pra ganhar! Eu vou, eu vou! Sei que você vai também! Meu voto tá confirmado! É Rafael Mota, não tem pra ninguém! Eu vou, eu vou! Rafael Mota é o povo Meu voto tá confirmado! Rafael Mota é um jovem que o povo quer bem! Eu vou, eu vou! Sei que você vai também! Meu voto tá confirmado! É Rafael Mota, não tem pra ninguém! Eu vou, eu vou! Rafael Mota é o povo Meu voto tá confirmado! Rafael Mota é um jovem que o povo quer bem! Vamos votar, Natal! Vote no jovem! Rafael Mota, 11-3-3-3! Aperte e confirme! Esse é o vereador! Rafael Mota vai passando a raça do povo Levando a massa pro meio da praça 11-3-3-3-3! Vai ser o meu voto nessa eleição! Rafael Mota tá na rua no meio do povo E é só alegria quando chega o dia O 11-3-3-3! O povo aprovou! Rafael Mota, eu vou nessa eleição pra ganhar! Eu vou, eu vou! Sei que você vai também! Meu voto tá confirmado! É Rafael Mota, não tem pra ninguém! Eu vou, eu vou! Rafael Mota é o povo! Meu voto tá confirmado! Rafael Mota é um jovem que o povo quer bem! Eu vou, eu vou! Sei que você vai também! Meu voto tá confirmado! É Rafael Mota, não tem pra ninguém! Eu vou, eu vou! Rafael Mota é um povo! Meu voto tá confirmado! Rafael Mota é um jovem que o povo quer bem! Alô, Natal! Volte Rafael Mota! 11-3-3-3! É só confirmar!